E aí 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 meus amigos molhinho na pegada hoje dia primeiro dia primeiro do doze dois mil e vinte molhinho aí na pegada pra toda a galera do grupo Trabuqueira aí meu amigo Rocino meu amigo Dão Flávio, Aldo Bastilhão, a Fêmea o macho tá ali cantando é Felipe Pé e Bica aí ó Felipe Roberto Cabral solta molhinho agora vai dar trabalho viu pra soltar Pera aí rapaz, só tira esse bico daí tira o bico aí tira o bico aí rapaz mudinha mais rápido galera olha deixa eu ver se ele faz a solta soltou o bico soltou não pra todos pra todos os tabuqueiros aí galera tira meu amigo Banguela solta rapaz que vai dar trabalho pra tirar viu pô molhinho pô molhinho deu uma pegada com os dois pés aí galera olha não quer soltar ó molhinho é amarrado olha vou fazer assim vou botar o celular aqui solta rapaz olha sim é de nada tá no grupo também ô molhinho é de luxo viu olha solta molhinho isso fazer soltura do galo aí não sei se eu falei com meu amigo Darcy aí ó todos os tabuqueiros aí show papai